Olá, a todos. Esperamos que estejam bem, e em paz. Gostaria que vocês imaginassem um enorme camelo. Carregado com muitas substâncias. Incluindo fados de feno pesado. Então mais um pequeno item. Uma palha. Foi colocado em cima dele. De repente o camelo cai no chão. O que aconteceu? Por que ele caiu? Acreditem. Foi por causa de uma pequena palha. Como assim, algo tão pequeno e leve? Essa lenda árabe, nos ensina uma lição. Não foi a pequena palha, que derrubou o camelo. E sim, a fadiga. O cansaço, em que ele se encontrava. Existe um limite de quanto, um camelo pode carregar. Existe um limite de quanto, cada um de nós pode carregar. Às vezes ficamos desanimados, sem motivos para continuar. Sem condições de carregar nem mesmo, uma palha, por assim dizer. O que pode nos fazer sentir assim? Muitas coisas. Algumas cargas são colocadas sobre nós, por outras pessoas. Ou por circunstâncias da vida, como cuidar da família, doença, solidão, ou muito trabalho. Isso acontece com muitos de nós hoje. Temos outras cargas, que nós mesmos colocamos sobre nós. Erros do passado por não ter ouvido conselhos. Alguém que nos magoou, pode ser difícil de perdoar. Mas guardar ressentimentos ou não perdoar outros. Tudo isso pode nos pressionar, além do que, vemos muitas injustiças no mundo. Mas olha, a gente não é o único a ter esses sentimentos. A Bíblia já falava sobre isso, há muito tempo. Por exemplo no livro de Salmos. Temos o exemplo de um servo fiel de Deus Asaf. Às vezes eu e você nos identificamos com ele. Notem. Ele tinha problemas e se perguntava. Será que Deus vê mesmo o que está acontecendo? Do ponto de vista de Asaf, as coisas não faziam sentido. Ele não entendia por que Deus tolerava aquelas pessoas ruins do seu tempo. Ele via que pessoas corruptas eram bem-sucedidas. O Salmos 73, estrofe 21, Asaf disse. Mas meu coração estava amargurado. Eu sentia dores agudas no íntimo. Asaf estava igual àquele camelo, desmoronando. E ele se perguntava. Será que Deus vai ver mesmo? O que está ocorrendo? Quando ele vai agir? Notou, como do ponto de vista dele. As coisas não faziam sentido. Ele não entendia por que Deus tolerava aquelas pessoas ruins. Por que elas eram bem-sucedidas? Notou como às vezes precisamos reajustar nossa vida. Assim como um navio, reajusta constantemente sua rota. Precisamos estar sempre reajustando. Pois nem sempre vamos entender certas coisas. Nós, seres humanos, somos dotados de emoções. E só Deus entende perfeitamente os corações. Romanos capítulo 8, versículo 27, mostra que Deus, é aquele que sonda os corações. O ponto é. O que não entendemos? Devemos deixar nas mãos de Deus. E ele nos ajudará, pois ajudou Azaf. Note. Salmos 73, estrofe 22 e 23 ele diz. Eu era como um animal irracional diante de ti. Mas agora estou sempre contigo. Pegaste a minha mão direita. Olha só, Azaf agora se sente como se Deus, carinhosamente, segurasse a sua mão direita. O pensador. Tishin Atan, disse. Não existe um caminho para a felicidade. A felicidade é o caminho. Com toda certeza, a vida é muito melhor. Quando nos concentramos em coisas boas e positivas. Com certeza, saber disso nos leva a ter uma vida calma e feliz. E como sempre finalizamos dizendo. Sorria. Pois os sorrisos, tem o mesmo efeito na humanidade, que o sol tem nas flores. Deus abençoe a todos nós. Fiquem em paz. Observando, Pegam em paz. Credo. Ou seja, Webação D政.